Sabem aquele ditado de que dinheiro não cai do céu? Bem, pra alguns ele cai e de forma muito insólita. Na Costa Rica, o telhado de zinco da casinha de madeira que abrigava originalmente o pastor alemão Roque foi perfurado por um meteorito em 2019. E por essa razão, a casinha do cachorro foi oferecida em um leilão na famosa casa de leilões da Christie's. A venda fez parte de um leilão de meteoritos raros e incomuns, realizado todos os anos. E essa não é a primeira vez que um objeto atingido por um meteorito vai bem em um leilão. Uma caixa de correio do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, foi leiloada em 2007 por 61 mil libras. Ou seja, mais ou menos 414 mil reais. E um carro velho, modelo Chevrolet Malibu, atingido por um meteorito em Peekskill, em Nova York, em 1992, foi vendido por mais de 1,1 milhão de reais. A casinha do Roque foi arrematada por 32 mil libras, o equivalente a quase 220 mil reais. Pois é, algumas vezes o dinheiro cai do céu.